Agora no Metrópolis. Quando eu disse pros meus pais que eu ia sair de um emprego concursado que eu tinha na Caixa Econômica Federal pra me dedicar ao site e ao vlog do Cabine Literária, num primeiro momento eles falaram, você tá louco? Convidei mais 700 voluntários, cada um com uma habilidade e um jeito de ajudar, né? Porque não é só pintando, a gente começou a partir pra itens de segurança, atendimento médico, dar óculos e assim o projeto foi crescendo e em 2012 a gente fez um crowdfunding e aí que a gente tomou as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba sempre de um modo colaborativo. Tem umas imagens que poderiam ser ofensivas pra várias pessoas, né? Poderiam ser, não sei. Mas você nunca sabe o que pode ser ofensivo. I see a red door and I want it painted black. Boa noite! A gente começa o Metrópolis de hoje falando do Cabine Literária. Já ouviu falar? Essa é uma iniciativa bem legal que tem ajudado a despertar o interesse pela literatura entre os adolescentes. Criado por um jovem, para os jovens, o canal de vídeos sobre literatura no YouTube tá fazendo tanto sucesso que já ganhou até site. E o criador Danilo Leonardi acabou de publicar o seu primeiro livro. O Cunha foi conversar com ele. Atrás de uma pilata, sentado no chão. É onde você me encontraria. Se quisesse passar o intervalo das aulas comigo, mas provavelmente não ia querer. Porque, sei lá, assim é o mundo e está tudo bem pra mim. Olha aqui, fila gigante do lançamento do livro Porquê Indiana, João, do Danilo Leonardi. Danilo Leonardi? É! Danilo Leonardi? É! Olha quanta gente! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Danilo! Você é fã do Danilo? Sou. Por quê? Porque, não, ele é demais. Por que ele é legal? Ah, eu não sei bem explicar, né? Eu gosto muito dele, as desenhas dele. Tipo, eu já conheço o Cabine Literária há muito tempo e foi lançando o livro e eu me apaixonei. Há quanto tempo? Há quanto tempo? E você conhece o Cabine Literária? Eu conheço o Cabine Literária, acho que desde 2010. Eu vi ele no canal do YouTube, aí quando eu descobri que ele tinha um livro, eu tinha que comprar. Você sabe que a sua filha é fã do Cabine Literária? Fiquei sabendo agora. Mas foi uma boa notícia? Sim, sim, é bom. Leitura sempre é boa. Não vou conseguir entrevistar o Danilo agora, evidentemente. Depois, num momento de mais calma, eu entrevisto. Mas eu vou furar a fila. Ah, meu Deus! Cunha, Júnior! O Danilo, e esse pessoal que tá aqui, Gabriel, César, a Lúcia que não tá aqui, o Guto que não tá aqui, todos eles fazem parte do Cabine Literária, que é um canal do YouTube que é muito legal, que a gente vai falar sobre também, já. Danilo, por que você decidiu escrever um livro sobre bullying? Eu decidi escrever um livro sobre bullying porque eu, apesar de já ter lido vários livros que falavam sobre adolescentes tímidos e que tinham problemas de relacionamento, eu sentia que faltava um pouco desse tato em relação a garotos que sofrem bullying. Eu acho que é importante que o autor busque o seu público antes de botar a cara tapa numa bienal, por exemplo. Já comece a tentar atrair esse leitor de outras maneiras. Seja por uma questão de identificação, no caso do blog ou um vlog. Muita gente acha que pra ler melhor, basta ler mais. E isso não é verdade. Se uma pessoa ler um livro por dia, por exemplo, ela nunca vai ter tempo pra refletir sobre tudo que ela tá lendo. Quando eu disse pros meus pais que eu ia sair de um emprego concursado que eu tinha na Caixa Econômica Federal pra me dedicar ao site e ao vlog do Cabine Literária, num primeiro momento eles falaram Você tá louco? Como assim? Que absurdo é esse? Os comentários do último vídeo foram positivos em relação ao César lendo as sinopses, então? Sim. Então a gente demitiu a Lúcia. Não. Foi embora, tchau. Valeu, falou. A gente pode fazer um teste esse mês e a gente faz dividido. Ninguém me quer mais. Não, ninguém me quer mais. A gente quer sim, me caro. Aí agora a gente já tá com uma equipe nos vlogs já, são cinco pessoas resenhando. E agora a gente também tem o nosso site, que é um portal de notícias, onde a gente posta notícias, colunas, dá a nossa opinião, a gente tá expandindo bastante. Eu nunca vi personagens tão bem construídos como os personagens de crime e castigo. O próprio Raskolnikov é o melhor exemplo, porque é o que a gente tá mais próximo. Eu tive sorte de ter uma família que tem várias pessoas que gostam de ler. Eu sei que muita gente não tem isso. Então a gente tenta levar essa cultura, levar esse hábito pra essas pessoas também. O Cabine Literária é um dos muitos exemplos de iniciativas que usam a internet como o veículo primordial de comunicação. Já tem algum tempo que os artistas estão usando a rede pra complementar as suas atividades. Mas o que a gente tá vendo agora são pessoas produzindo quase que exclusivamente pra internet. Pra conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto e a Bia Boschella, gestora da Comunidade do Catarse, que é um dos principais sites de financiamento coletivo do Brasil. Boa noite a vocês. Obrigada por terem vindo. Boa noite. Primeira coisa, eu queria que a gente comentasse um número que eu achei muito significativo. Que o mundo mudou, quer dizer, a internet tem mudado o mundo de formas que a gente não poderia imaginar. Mas assim, do ano passado pra cá, houve um aumento de 646% no número de pessoas que participam de abaixo assinados online. Quer dizer, o ativismo online é uma coisa que realmente tá muito presente hoje, né? Por que vocês acham que esse número cresceu tanto no ano passado? Foram as jornadas de junho? O que que aconteceu? Olha, as jornadas de junho tem uma grande parcela de responsabilidade nisso. O pessoal, na verdade, já queria participar, já tinha aquela vontade, aquele desejo. Junho destampou aquela planela de pressão e o pessoal foi atrás, falou, pô, eu quero participar, eu quero fazer política, eu quero participar dos rumos do meu país, mas como, né? E aí o que acontece é que aí você soma essa geração, o pessoal que já nasce digital, já nasce ao FAPTizado digital, com a vontade de participar, deságua numa série de ferramentas que estão nascendo, né? Que dizem respeito à participação popular, como abaixo assinado de petições. Mas por que no passado? Por que esse número tão grande? Quer dizer, no 2014 a gente não tem esses números ainda, mas vocês acham que continua crescendo nessa proporção? Ou não? Eu acredito que sim. Como é que no Catarse, por exemplo? Que não é um ativismo político, mas é um ativismo cultural, né? Com certeza. As pessoas estão botando as próprias ferramentas para financiar as suas criações. Com certeza. No Catarse a gente sente um aumento bastante grande de projetos procurando financiamento coletivo como uma via para viabilizar essas ideias. Então, eu acredito que o ativismo consegue encontrar uma força muito grande nisso pela independência da plataforma, né? Então, muitas vezes você precisa de dinheiro para viabilizar essas ideias, né? Então, para, de repente, alguma manifestação, algum projeto concreto, algum filme, um longa que queira discutir sobre esse assunto, encontra no financiamento coletivo essa possibilidade. Bia, quem são as pessoas que procuram o Catarse? Quais são os tipos de projetos que estão lá na plataforma para, enfim, procurando passar o chapéu? Tá, legal. Hoje a gente tem um público bem diverso, né? A gente atende tanto esse público cultural, que é super forte, né? De música, cinema, quadrinhos, livros, até projetos relacionados à educação, muito forte também com projetos ativistas. Então, eu acho que cada um dos projetos vem buscando uma coisa. É, a gente está aqui agora vendo na ilustração o Dead Fish, que foi um recorde. Quanto que foi? Quanto que eles arrecadaram? Foi, foi a maior arrecadação do Brasil. Ela aconteceu agora em agosto. Foi mais de 248 mil reais que eles conseguiram. Foi mais de 240 mil reais que eles conseguiram. E realmente batendo todos os recordes. Música realmente tem um apelo muito, muito grande, assim, né? Mas o que aconteceu? O Dead Fish, eles têm uma comunidade de fãs? Como é que... Porque realmente é um número muito impressionante, né? Com certeza, muito impressionante. Eu acho que, assim, eles trabalharam bastante na campanha deles, né? Eles têm realmente uma grande rede de fãs que eles conseguiram articular nessa campanha. E daí é muito engraçado, né? Porque os fãs, eles vão um contagiando o outro e eles estão também bastante relacionados e viram no site a possibilidade de ter um acesso fácil, né? É só entrar na plataforma e contribuir para fazer parte da história do CD do Dead Fish, né? Então tem toda essa parte do engajamento também. E para fazer o projeto acontecer, que eu acho que é o principal que as pessoas veem de possibilidade do financiamento coletivo. Ô, Sakamoto, e as petições online, as políticas, elas também têm crescido muito, né? Quer dizer, porque... E eu estava na pesquisa, achei um dado bem interessante, assim, de que as pessoas, elas não estão votando ou assinando petições para grandes projetos. Às vezes é uma coisa muito pequena, né? Que elas estão, digamos assim, agindo localmente, né? Esse é um fenômeno que você consegue perceber? Sim, isso é uma coisa muito legal dessa geração. O pessoal está começando a perceber que fazer política não é exatamente você ir para Brasília, ou você ir para a capital do seu estado e fazer uma articulação política institucional simples. Não. Fazer política significa atuar no dia a dia da sua vida, na sua cidade, melhorar a sua qualidade de vida. E isso, às vezes, significa fazer pequenas ações, né? Você fazer um abastinado, uma petição para melhorar uma praça, um parque, desobstruir uma rua, instalar uma ciclovia e por aí vai. E isso é muito forte, né? Isso tem acontecido bastante. Isso tem acontecido bastante. Muitas pessoas falam, poxa, isso não é fazer política, isso é ativismo de sofá, o que é uma besteira. Ativismo de sofá tem essa crítica. Eu uso essa crítica falando que isso é ativismo de sofá. Eu falo, olha, gente, na verdade, todos os ativismos, eles se complementam. É importante o ativismo de ir para a rua e protestar, é importante o ativismo de ir para o Congresso e criticar, e pressionar, e é importante você deixar clara a sua opinião para que o poder público age em cima disso. Como, por exemplo, pedir em um abastinado de 600, 700 pessoas, que um semáforo seja ativado em tal lugar, uma lombada. Isso não faz diferença? Faz diferença. Sim, tinha um exemplo de uma menina que mora em Camboriú, que ela soube de um projeto que proibiria as bicicletas, não sei aonde, e ela foi lá e ela conseguiu, sei lá, não sei se revogar o projeto inteiro, mas por menos conseguir mudanças no projeto original que permitissem as bicicletas de continuar circulando, sei lá. Sim, porque muitas vezes as pessoas... Quer dizer, uma coisa muito que a gente... É palpável, é palpável, e muitas vezes as pessoas, na verdade, o poder público, os representantes políticos, fazem determinadas ações que a população não concorda, porque a população também não se manifesta. A população tem que se manifestar, tem que deixar claro, tem que fazer pressão, e você externar sua opinião coletivamente num grupo, como um abastecinado, uma petição, tem uma força muito grande. E isso, é claro, vai movimentar outros processos, pode gerar projetos de lei, pode gerar grupos de pressão, e por aí vai. Bom, a gente tem aqui um exemplo de um artista plástico que começou a mudar a vida de alguns carroceiros de São Paulo, e agora, sete anos depois, o projeto Pim, uma carroça, está espalhado pelo país e consegue recursos através da internet. Vamos ver, por favor. Como começou o movimento Pim, Pim, uma carroça? Olha, ele começou naturalmente, né? Eu, como grafiteiro, faço grafite nas ruas, o catador também é marginalizado, assim como o grafite, então ele estava na rua, esse encontro foi natural, então desde 2007 comecei a pintar não só muros e viadutos, mas pintar a carroça deles, dando voz para as questões que eles me apontavam. O que começou só pintando, a gente começou a ver as dificuldades e viu que tinha que reformar a carroça, deixar ela mais leve, mais segura, né? Num trânsito caótico das grandes cidades. Precisa de uma fita refletiva, precisa de retrovisor. Eu convidei mais 200 artistas, convidei mais 700 voluntários, cada um com uma habilidade e um jeito de ajudar, né? Porque não é só pintando, a gente começou a partir para a segurança, atendimento médico, dar óculos e assim o projeto foi crescendo. Em 2012 a gente fez um crowdfunding e aí que a gente tomou as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, sempre de um modo colaborativo. Na edição menor, como ela é mais pequenininha, a gente já vê com a necessidade do catador. A pessoa escreve o catador que ela já conhece no nosso canal online dentro do Catarse e ali a gente abre uma campanha de financiamento coletivo de 500, 700 reais. O valor varia muito caso para caso, né? E aí se ele atinge a meta, ele recebe no correio o kit de pintador, que tem tudo o que ele precisa para pintar uma carroça. Você acha que depois da pintada aí o teu dia a dia mudou, as pessoas respeitam mais a sua carroça? Não, realmente mudou pra caramba, né? Porque fica mais reconhecido, né? Aí todo mundo olha e fala assim, ó, bonito, né? Bonita a pintura que mudando faz, show de bola. E aqui está escrito, meu carro não polui. Quem teve essa ideia foi você ou foi o Mundano? Mundano. Esse daí é o projeto é tudo dele. A gente só dá um papitinho assim. Acho que o projeto vem aí para dar essa cutucada, fazer as pessoas enxergarem, escancarar os problemas e também as soluções que com certeza é incluir eles no sistema formal de reciclagem. Que legal. Bom, a gente aproveitou que o Lucas está aqui hoje no programa para mostrar o disco, mas isso daqui a pouquinho. Mas, Lucas, queria que você contasse, você é um exemplo vivo de que a vaquinha virtual, o crowdfunding, como a gente diz, funciona, né? Você fez o seu disco com parte financiado, com financiamento virtual coletivo ou todo? Como é que foi? Não, foi uma parte. Eu já tinha investido muita grana no disco. Na hora eu falei, cara, ainda vou ter que investir mais grana no lançamento e tudo. Eu vou fazer um crowdfunding para pelo menos pegar uma parte desse dinheiro já investido e poder me capitalizar para outra etapa. E como é que surgiu a ideia? Por que você foi por esse caminho? Porque eu já conheci alguns crowdfunds que tinham rolado e lá no Rio tem o Queremos, né? É um nome difícil de falar, né? Porque eles vão as vaquinhas e tudo. Não, eu fiz um vídeo. No final eu estava chamando de crowdfrango. Você é o crowdfunded, eu sou o crowdfounder, você é o nome. Eu fiz um vídeo na internet, inclusive, que é super engraçado, assim, que era justamente falando todas as perguntas e dúvidas que as pessoas têm com isso, né? E começava com isso, falando o nome errado. O quê? O cara, o quê? O crowdfunding. Mas foi por conta disso. Lá no Rio tem o Queremos, que eles fazem muito com show, né? Eu já conheci. Você fez pelo Embolacha, é isso? Eu fiz pelo Embolacha, que é lá do Rio. Mas eu acho legal falar uma coisa, se é que você deu uma deixa boa, assim. O que eu acho que é importante a gente não mais falar sobre o crowdfunding é essa questão da vaquinha. Por quê? Porque nos outros países, por exemplo, essa noção de que você está dando uma coisa, mas que você está recebendo uma contrapartida pelo valor que você está dando é muito importante. Porque senão, eu senti isso no crowdfunding. Fica parecendo que eu estava pedindo dinheiro para as pessoas, sabe? Pô, me dá aí um dinheiro, sabe? E não é isso. Você está falando assim, ó, me dá 100 reais, como você deu, inclusive. A Marina deu, como eu quero falar. Eu dei, eu fui lá. Você dá 100 reais e você ganha um ingresso para o show com o seu marido, um disco e um posto em serigrafia. Ou seja, você está adiantando dinheiro para receber coisas. Mas a vaquinha em geral é para isso, né? Você fala, gente, você está em uma casa, às vezes você fala, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma geladeira, vamos não. Você fala do jeito fofo, assim, mas na imprensa sai muito como se fosse uma coisa de vaquinha. Como se fosse caridade. É, como se fosse caridade. Ah, entendi. Isso eu acho que afasta muito o público desse entendimento do que é o Crown Fund, sabe? Então, a vaquinha não é um bom nome, esquece a vaquinha. Eu acho, eu particularmente acho que não é bom. Acho que é bom a gente sempre levar essa informação de que a pessoa, ela está dando uma coisa, mas ela está recebendo em troca, sabe? Sim, sim. Eu acho que assim, razão... Tem algum nome melhor, Bia, aqui? Porque o Lucas tem razão, isso que Crown Funding é um nome muito embolado para você falar em português, né? Eu acho que tem... É razão usar sempre o financiamento coletivo mesmo, né? Mas a gente ouve o pessoal falando de todas as formas e daí dependendo de cada projeto, talvez faça sentido de uma forma. Mas uma coisa que eu queria comentar, que ele falou que eu achei muito interessante, é essa questão de que não é você pedindo, né? É você engajando as pessoas para que faça o seu projeto acontecer. Essas pessoas têm que ver um sentido, né? Elas têm que querer ouvir a sua música para daí contribuir e fazer parte disso, né? Deixa de ser só um consumidor para ser uma coisa engajada e participativa. Eu acho que teve essa parte no processo que é super difícil, eu tenho que ficar mandando e-mail, corpo a corpo mesmo. Mas no final, agora que o disco, todo mundo recebeu os discos em casa, assim, todo mundo posta no Facebook, no Instagram, cara, chegou meu disco em dedicatória. Você sente, assim, que quando um disco sai, no meu caso, já tem um monte de gente que o nome está no disco, mas você sente que já tem ali um comprometimento com aquilo, sabe? Realmente, esse é um disco meu que ele é mais coletivo, ele traz mais pessoas. Eu sinto isso agora no lançamento, sabe? E é legal porque essa percepção leva, no longo prazo, que você veja isso não como uma coisa pontual, mas assim, eu vou acompanhar esse artista, eu vou acompanhar esse movimento, eu vou fazer parte dele, eu vou financiar. Você se apropria daquilo, né? Quer dizer, você... Sim, na verdade, vou dar até um bypass, muitas vezes, em gravadora, vou dar um bypass em galeria, porque eu vou financiar diretamente esse processo. Exatamente, o Crown Founding é uma ótima opção para essas coisas digitais, que eu acho muito bom ter editais. Só que o edital, você tem que esperar o edital abrir, você tem que entrar ali naquela roleta russa. E você depende de um corpo, de uma comissão julgadora, né? Comissão, se você é aprovado, demora pra caramba o dinheiro sair, ou seja, no meu caso, por exemplo, o disco, eu já tinha as músicas e tal, eu, Bruno Caetano... Mas foi fácil, assim, você a considerou fácil? Você, o seu objetivo ou... É, a gente pediu 30 mil, acabou conseguindo mais de 36 mil. Assim, ó, que é um valor legal para o Crown Founding. Depois que eu vi essa matéria do Dead Fish, meu Crown Founding é tipo bebê. Pensa nas potencialidades, na verdade, né? Mas você fez um corpo a corpo, como você disse, você mandou um e-mail. Porque você botar a coisa lá, você, como diz, arremessar uma campanha, ela pode, ah, pegou, pegou, não pegou, não pegou. Mas assim, quando você lança direitinho, você avisa as pessoas, você conversa, você explica, é uma outra percepção. Não, eu fiz um vídeo que eu investi uma grana, fiz um vídeo muito bem feito, assim, que foi muito importante. E eu estava falando até, começando com a Bia, lá fora, que eu fui estudando o Crown Founding, na medida que ele foi acontecendo. Então, fui escrevendo sobre isso. Então, hoje em dia, eu sei, assim, um... especial, meu próprio, de como é cada etapa. Porque tem etapa, o que você fazer no começo, aí no meio, que dá uma parada, o que você tem que fazer mais perto do final, sabe? Eu fui estudando o meu processo ali e estudando também outros Crown Founding. Eu fui no site do Cartaz e li, tem uma pesquisa, né? Tem, a gente tem uma pesquisa. Eu li a pesquisa, eu dei uma estudada, assim, para poder fazer disso também um aprendizado para mim, né? Isso é isso. Novo mundo, novas maneiras de você realizar as coisas. Com certeza. Então, obrigada por terem vindo aqui. Nosso papo está ótimo, há muito tempo que acabou, mas você continua aqui, porque o Lucas Santana continua aqui no nosso estúdio para falar do seu novo disco, Sobre Noites e Dias. A gente também fala da Bienal de Arte de São Paulo, que abriu nesse final de semana. E eu e o Cunha vamos falar do novo filme do Woody Allen. Olha, bastante coisa. Metrópolis volta daqui a pouquinho. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Sobre Noites e Dias é o sexto disco da carreira de Lucas Santana. Nesse novo trabalho, assim como nos discos anteriores, o Lucas tem um olho no futuro e o outro no ser humano e no nosso tempo. Cada vez mais internacional, o Lucas está aqui no nosso estúdio para mostrar essas canções pela primeira vez na televisão com vocês. Seu smartphone emocionado Todo mundo com seu comprimido ansiolítico Doce ilusão Pra tanta pressão E solitude Mas então me diz Quem vai desistir Do amor que existe Quer nos divertir Quer nos divertir Todo mundo na montanha-russa sentimental Burilando o seu smartphone emocionado Todo mundo com seu comprimido ansiolítico Doce ilusão Doce ilusão Pra tanta pressão E solitude Mas então me diz Quem vai desistir Do amor que existe Quer nos divertir 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 Ele quer nos divertir 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 Bambam 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 Ao te conhecer, desacreditei Como pode uma mulher assim Toda solar, me derreteu Virei água do mar, evaporei Agora eu sou partícula de amor Vento que sopra na crista, bolha de espuma replica Onde você estiver, eu estarei Marizia no ar, a te acompanhar Bambam 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 b Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto